Isso aí meus amigos, estamos aqui para começar o final de semana do Grande Prêmio da França aqui no Modo Marritinho, mas antes né, como já vem sendo de lei, vamos fazer mais um desafio do Pirelli Hot Laps, vamos fazer mais um duelo de rivais e dessa vez, finalmente vamos usar a Ferrari Roma. Então vamos lá, porque eu fiz volta rápida lá no meu outro canal usando o F8 Tributo e quando eu usei Ferrari aqui, já nesse segundo canal, lá na Áustria, eu usei também o F8 Tributo e agora vamos usar o Roma, Ferrari Roma. Aí chegamos né, a gente já sabe como é que é o duelo de rivais, tenho que ganhar as três rodadas para ganhar o ouro. E se liga como o carro, é bonito hein. E a mesma coisa de Bakuá, lá na reta Mistral. E deve enfiar por dentro, tenta, vai pegar meu vácuo né, vai tentar me passar. Olha só como eu... Uma tarde boa, mas aonde que termina? Olha só como é que a Ferrari Roma, por dentro. Aqui tem... Tem curva né, será que acaba bem no final da Mistral? Achando que acaba na Mistral. Ou será que a gente vai dar quase uma volta completa? É, vai ser quase uma volta completa né. E eu acabo fazendo esses eventos porque... Olha ó... Vencei o primeiro duelo. Largando na frente. Aí no próximo... No próximo a gente larga lado a lado. Aqui ó... Bonito hein. Ficou muito lindo. Esse meu... Esse meu Ferrari Roma. Esse vermelho... Vermelho rosso. O F8 Tributo. O F8 Tributo tem... Tem lá o vermelho Ferrari. O Ferrari que todo mundo já conhece ao redor do mundo inteiro. Até mesmo quem não manja de automobilismo. E pra esse Ferrari Roma... Eu acabei optando... O... Optar de rosso. Como... Como... Por exemplo... Foi né... A pintura da Ferrari... Na F1 dos anos 50. Que ela usou... Na sua corrida de número 1000. Em Multiello. Lá em 2020. Meu amigo... Quase que eu perco o ponto de friada na... Chinquene da... Da reta Mistral. Olha só como na reta Mistral... O Jack Tremblay... O Jack Tremblay... Ele tira... A ponte da... Da vantagem... Como... Que ele construiu. Aí chega aqui na Burra de Simibus. Eu consigo abrir... E venço o segundo duelo. Já garanto... É a prata... E agora... Nesse terceiro e último duelo... Eu largo... Atrás do Jack Tremblay... Daí... É... É... Que coisa... É... É... Você vai legal... Eu adoro... this... Vou pegar... ... na curva... Na revista... ... É... Eita, olha só Meu amigo Agora é só contornar a última perna da curva do Cygnus Para carro comum tem que frear Enquanto de F1 a gente faz essa curva de pé em baixo Eita aí Iniciam os 3 duelos De rivais com a Ferrari e Roma Caranto ouro e o dinheiro máximo Vou dar o cortezinho aqui no vídeo e já volto Prontinho né Só aquele cortezinho básico Para tirar as fotos da Da thumbnail do vídeo E aí seguimos então Agora para começar oficialmente O final de semana do Grand Prix da França E eu queria falar para vocês Que eu já sei o piloto que vai se aposentar Ao final dessa temporada Já passou da metade né Corrida da França Com as nossas reservas Do campeonato Então o piloto que vai se aposentar Já não está mais disponível No mercado do Maitin Então é isso pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E me segue aí nas redes sociais Como sempre Está tudo aí na descrição Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo E aí E aí